E rapidamente, quando eu saio do Ministério da Saúde, tinha uma matéria. Michele Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder. Ainda bem que foi com Deus, né? Mas eles distorceram, porque não foi isso que eu falei. E eu posso falar para vocês que, como primeira-dama, eu trabalhei incansavelmente pelos quatro anos. Incansavelmente, eu trabalhei por todas as pessoas com deficiência, por todas as crianças com doenças raras, pela minha comunidade surda, que ficou invisível mais de 30 anos na sociedade. E o atual governo, que só sabe mentir, roubar e destruir, fala que quem criou essa diretoria foram eles, querendo apagar a história dos nossos surdos, que comporam o nosso governo em 2019. Nós tivemos vários surdos trabalhando, nós educamos a esplanada a respeitar a figura da pessoa surda e os nossos profissionais intérpretes de Libras. E continuamos trabalhando, trabalhando, pedindo para os nossos parlamentares colocarem acessibilidade, legenda, porque não é todo surdo que sabe ler o português. A língua mãe deles é a Libras, a língua deles é visual. Se você passar agora aqui na frente do intérprete, ele vai perder uma informação. Conseguimos trabalhar, porque quem quer trabalhar, faz. O nosso Brasil é um país rico. O nosso Brasil é um país que dá conta, sim. É só você fechar a torneira da corrupção. É só você não fazer loteamento em ministérios. É só você respeitar o dinheiro público, que tem dinheiro, sim, para trabalhar. Por muito tempo, as doenças raras não eram discutidas no nosso governo. Sabe por quê? Porque era caro para eles. Mas, quando eu cheguei, eu falei que essa pauta, ela era cara ao meu coração. E nós conseguimos trabalhar. Como nós trabalhamos? Criamos o Abraço Marajó. Trabalhei muito com a nossa eterna ministra Damares. Criei o programa Pátria Voluntária, que, infelizmente, está parado, porque não é pela causa, é pela militância. Se der certo, não, cancela. A gente não pode deixar o nome deles em evidência. Eu não precisei ter um filho com doença rara, um filho com deficiência, para poder trabalhar, para poder me colocar no lugar do outro. Para poder sentir a dor de uma mãe que vai para um hospital buscar uma medicação e não consegue, e tem ali o tempo do seu filho. Se não der a medicação, ele pode perder os movimentos. Vamos respeitar o dinheiro público. A diferença é que eu tenho vocação para esse trabalho. A atual tem vocação para turistar, para aumentar o seu livro, o seu álbum de fotos. Essa é a diferença, porque nós temos um programa parado, com mais de 100 mil seguidores e mais de 600 voluntários cadastrados, e todas as instituições estão paradas, passando por dificuldade. Amados, quando eu cheguei, não tinha muita coisa para dar continuidade. Quando eu cheguei, eu agradeço aqui a nossa ex-primeira-dama, Marcela Temer, que criou a visitação cívica, e a embaixadora do programa Criança Feliz. Dei continuidade no que tinha, mas sabe qual era a minha sensação quando eu cheguei? É que o Brasil tinha sido descoberto em 1º de janeiro de 2019. 1º de janeiro de 2019.